Meu amor, ele está lindo, olha pra aquele balão de dor Como no céu vai subir, olha pro céu, meu amor E como ele está lindo, tá lindo Olha pra aquele balão de dor, como no céu Boa noite, igual a essa, que tudo que der, diz o coração O céu estava, mas se infesta, porque era noite que São João Caxias A minha bala voar, chate em bairro do salão Vivo o desejo do teu olhar, esse aqui ouve o coração Vivo o desejo do teu olhar, esse aqui Nossa! Valeu, valeu! A nós faz o coração, o que vai ser lá? Foi nova noite, igual a essa, que não der O céu estava, Caxias em festa A minha bala voar, a minha esplode o coração Vivo o desejo do meu olhar, esse aqui ouve o coração Vivo o desejo do meu olhar, esse aqui ouve o coração Vivo o desejo do meu olhar, esse aqui ouve o coração Valeu! Vivo, 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 viva, vivo, 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 viva vivo, 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 vivo,